Resgate aéreo Hoje a gente vai abrir esse brinquedo aqui Olha que lindo Teve dificuldades para abrir, mas já saiu Aqui um helicóptero Um caminhão Um cone Outro caminhão Esses poches Carro E por último, avião Vou encaixar, vamos ver Resultado Mais um avião para mim, a coleção Ele deve ser um Boeing 787, 777, sei lá né Agora, esse daqui vai ser agora Quinto helicóptero, na verdade sexto helicóptero da minha coleção de helicópteros Ele vai fazer parte do resgate do aeroporto das madeiras Já que o aeroporto das madeiras está 0% de segurança Na verdade, não tem quase nenhum resgate no aeroporto Então, vai ter agora resgate no aeroporto Então, vai ter agora resgate no aeroporto das madeiras está 0% de segurança no aeroporto das madeiras Então, vai ter agora resgate no aeroporto das madeiras está 0% de segurança no aeroporto das madeiras